Senhoras e senhores, a primeira bateria da categoria 1600, só eles estão vendo inteirinho no seu vídeo, o carro número 7, Irineu Petke. O carro número 10, fez a pole na tomada de tempo no dia de ontem, o carro da DIRMAVE. Um visual do carro, agora o Fusca número 3, a nossa equipe, o senhor Padilha, se concentrando para dar a largada da primeira bateria da categoria 1600. Da antepenúltima etapa do campeonato catarinense dessa categoria. Todinho no vídeo, para os senhores, o visual do 32, o terceiro tempo. 873, inteirinho para os senhores. Houve um problema qualquer com 873. Houve um problema qualquer com 873. Se liguei agora. Uma das consequências da batida na volta de apresentação. O carro danificou para a lama traseira. O piloto do carro 48 que deve ter assistido de perto o pequeno incidente, o pequeno acidente na volta de apresentação. Molharam a pista lá no trecho alto para evitar a poeira, mas ficou banhado. Na volta de apresentação, pessoal, alguns se perderam e acabou dando batida. Quem foi que bateu lá? O 79, o Fiat, e deve ter batido mais algum aí agora não me lembro. Foi grave o acidente lá? Não, é uma batida assim, sem maiores consequências, acho que não vai ter problema. Quer dizer que eles vão continuar ainda na corrida? Tudo bem. Obrigado. Aí, senhoras e senhores, tiveram a palavra do Juarez, o alfamento da pista de Rio Negrinho. Como os senhores podem observar, pouca a presença do público nesta etapa do Campeonato Catarinense. Acredito que tenha ocorrido o final de semana muito prolongado. Isso fez com que o pessoal desse uma esticadinha até a praia, curtir esse belíssimo sol, essa boa temperatura, nesse final de semana. O nosso tão querido jornalista do jornal Objetivo, de São José dos Pinhais, que tem dado uma força incrível para esse nosso Campeonato Catarinense. Uma vez que a cobertura pela imprensa catarinense não está sendo agradecejada pelos pilotos e pelo público aficionado desse esporte. O jovem, a sua graça. Osiris. Osiris, o que você está achando da organização dessa etapa? E um comentário geral do Campeonato de Jerinho e as previsões para o final desse Campeonato? Realmente nós temos coberto o Campeonato Catarinense com muita alegria, muita satisfação, por uma só razão. Porque realmente merece uma dedicação especial, uma atenção especial por parte da Crônica. Assim é, acreditamos, estamos cumprindo com nossa obrigação. E nesse momento lançamos nossos parabéns, principalmente eu, em nome do jornal Objetivo, para esse povo catarinense tão querido e amado, esse povo trabalhador, uma plena de homens que realmente tem mostrado o trabalho. A todos os parabéns, espero que no próximo ano tenhamos novas jornadas e desejar felicidade através da organização que realmente vem existindo, digo, através da boa vontade de todos os diretores. Qual a sua impressão da equipe Big Pão? Bom, realmente a Big Pão tem demonstrado muita categoria, quer na 1600, quer na Força Livre. Porque realmente há de se destacar, sem falsa modéstia, o trabalho do Nestor, o trabalho exuberante, o reaparecimento exuberante do Helter, o carro do Orlando de Souza da 1600, espetacular também. Então eu acredito que, mecanicamente, está ótimo a razão pela qual eu lanço os parabéns, principalmente pelos responsáveis pela parte mecânica, porque daí vem o sucesso. Só o Osíris corrigindo, é Reuter. A Reuter, exatamente. O comendador de Blumenau. Exatamente, o rapaz merece, viu? Senhoras e senhores, as palavras do jornalista Osíris, do jornal Objetivo. Alinhado para esta largada, o carro de Blumenau, da mecânica União. Um Fusca 4 Porta, um bom desempenho. Carro 34. Um carro alinhado para a categoria 1600. É o carro 76, seu piloto Vivian. Vamos bater um papo de perto com o Vivian, para ver. O Vivian, o que você acha dessa corrida? Como é que você está? Parece como um novato, estreando nessa categoria. Vivian, voltando, voltando depois de 15 anos, estamos aqui para prestigiar o Automóvel Clube. E esperamos que para um futuro bem próximo, possamos contar com vocês, da imprensa, em nossa pista, em São José dos Pinhais. Tudo bem, Vivian. E aí, lá em cima, tu participaste daquele acidente que deu lá em cima, tu viu alguma coisa de perto? Vi. Até o rapaz, o carro de trás, me bateu. Está muito úmida a pista lá em cima. Então, a porção de carros freiaram na frente e deu aquele bolo. E não foi possível. Um ou outro, você bateu. Tudo bem, Vivian? Bem, gravidade. Para você, boa sorte, hein? Obrigado. Você merece. Sim. Olha o nosso xaral, hein? Cadê o óculos aí, xaral? O óculos? Põe o óculos aí, ó. Figura exótica desse campeonato aí. Torcedor do número nove. Torcedor do número nove. Visual das gatinhas. No carro número dez. Instantes que antecedem a largada dessa categoria, na primeira bateria. Deu problema no acelerador. Deu problema no acelerador, talvez. No manejo do acelerador. Isso é muito bom para o nosso carro. Não vamos ser tão, tão no burro. Um visual, placa dos três minutos, está sendo apresentado para os participantes dessa bateria. A comissão pede a retirada do público e dos mecânicos junto à pista, junto aos carros. Então, o querido Calico, sempre presente e sempre prestigiando a nossa equipe nas nossas competições. O Cassiano, visual, da baita figura, o Cassiano aí. Como sempre, boa vida, hein? Boa pinta, boa vida. Ó, mais gente lá, o baixo lá também. Registrando, que lembra-se de registrar a presença do baixo, do Amaral, do Casa das Juntas lá. E o outro que me esqueci o nome do Camaral. Segundos, o bandeira de largada.